Aqui é o André e no vídeo de hoje eu estou trazendo a review de Paper Mario The Thousand Year Door para Nintendo Switch, esse remake barra remaster de um jogo original de Gamecube que durante muitos e muitos e muitos e muitos anos, vários nintendistas ao redor do mundo pediram para Nintendo lançar esse jogo e finalmente, quase, bom, 20 anos depois, reviveu o Paper Mario The Thousand Year Door Então vamos falar um pouquinho sobre o jogo, lembrando que isso aqui é uma review, então vou dar muitos spoilers, mas alguns spoilers Então sem mais delongas, vamos lá, vamos começar falando do gráfico Mano, o jogo está muito bonito, tanto o Super Mario RPG como o Paper Mario, acho que eles receberam um bom tratamento para voltar ao nível de Nintendo Switch Os personagens estão maravilhosos de bem feitos, as animações estão muito bem feitas Graficamente falando, o jogo está impecável, eu diria O jogo já era bonito no Gamecube, mas no Switch ficou assim, pô, implacável, está muito, muito, muito bonito mesmo História, bom, basicamente, a princesa é raptada, mais ou menos, enfim Não vou dar muito spoiler aí da história do jogo Mas o Mario chega numa ilha, ele recebe o mapa do tesouro E aí ele tem que pegar elementos ali, dungeons e etc, para abrir uma porta misteriosa, beleza? Basicamente isso é a história do jogo Enfim, a história do Paper Mario, do Paper Mario The Thousand Year Door Ela é uma história interessante, os personagens são muito legais Você tem várias referências de cultura pop Esse é um jogo que tem muita referência de cultura pop É um jogo que tem muita referência de outros jogos da Nintendo Então assim, é um jogo que, além de ser divertido, além de ser bonito, além de ser bem feito A história do jogo, ela é moldada por várias referências, cara E, mano, é sensacional o que esse jogo faz, assim, para quem é amante de jogos Amante de cultura pop e tudo mais Não tem como você não perceber a quantidade de referências que esse jogo traz E é muito, muito incrível, beleza? Bom, vamos falar então da jogabilidade Né, esse jogo que ele é um pouquinho mais difícil É, ele é tipo um jogo de RPG, né É tipo de turno, que igual você está acostumado Então, nos turnos É, que você, você pode atacar, utilizar um skill É, e no turno do seu oponente, você pode tentar dar um counter Ou se defender É, se você defende, você toma menos dano Se você dá um counter, você meio que dá um dano no seu oponente É, então assim, ele é um jogo de, de batalha de turno, né É, tipo de RPG Então, é, você quando pega, tipo, sobe de level Você pode aplicar um ponto em um em seus status É, pode ser flower power, pode ser vida É, então assim O jogo, tá Ele é bem mais complexo Do que um RPG normal Porque, tipo, num RPG normal Você sobe um level e pronto Você ganha vida, ataque, defesa, mana, etc Aqui, você sobe o level E aí você escolhe o que você quer ganhar daquele level Assim, obviamente, ele tem muito menos status, né Tipo, você tem vida Você tem flower power Você tem os badges que você pode utilizar Tipo, quando você sobe de level Você tem três categorias Aumentar o seu A quantidade de badges que você pode usar Aumentar o seu flower power Ou, é, que é o que você utiliza pra fazer skill, né Vamos colocar, tipo, mana Você pode aumentar a mana Você pode aumentar a sua A sua capacidade de itens pra utilizar Ou você pode aumentar a sua vida, né É, só que assim É, dependendo da build que você faz no início do jogo O jogo fica, tipo, injogável depois de um tempo, certo Muita gente, por exemplo, gasta tudo em vida Só que vida nesse jogo não é super importante Quanto as badges, por exemplo Às vezes as badges valem muito mais a pena ser utilizadas Do que a própria vida, né Porque se você sabe jogar bem Você sabe defender e dar o counter Você quase não toma dano no jogo, né Então, às vezes assim Às vezes não é bom investir em vida Você quer investir mais em poder usar mais skills Você quer investir mais em colocar mais badges Porque as badges te deixam mais forte Mas a vida não Então, por exemplo, o ataque que dá um De dano no começo do jogo Ele dá um pra sempre Então, assim, o que melhora os seus ataques Geralmente são as badges que te dão skills novas e tudo mais Então, assim, é muito importante que você saiba utilizar muito bem os status ao longo do jogo Então, assim, por mais que você tenha menos opções do que um jogo de RPG tradicional Você tem vida, mana, ataque, defesa E uma série de outras coisas Habilidades, tipo de skill O que é forte, o que é fraco e tudo mais Aqui você tem três coisas que você tem que olhar Mas, como eu falei Quando você sobe de leve, você tem que escolher uma dessas coisas para melhorar E, dependendo de onde você coloca esses pontos Você pode, tipo, não conseguir terminar o jogo Você vai ter que começar no começo, por exemplo Eu ouvi muita gente falando que teve que fazer isso Não sei se é uma realidade Eu nunca precisei Mas, assim, fica aí a dica, tá? Bom Mas, enfim, além disso Além de ser um jogo de RPG, que nem eu falei Você tem esse negócio do level Você tem vários puzzles, né? Ao longo do mapa O Mario, ele tem curses Que ele se transforma em objetos diferentes Então, ele pode se transformar em um aviãozinho de papel, por exemplo Que você pode voar Você tem, tipo... Como é que eu vou explicar, né? O Mario consegue ficar mais pesado E aí ele consegue quebrar a parte do chão Então, assim, você tem várias curses Tipo, ah, você pode virar de ladinho Pra você, tipo, passar Em um lugar que você não conseguia passar antes Então, assim, essas curses, né? Tem, tipo, de barco e tudo mais Você vai liberando ao longo da gameplay E aí, conforme você vai liberando essas coisas Você vai tendo acesso a cada vez mais áreas do mapa, né? Áreas que você não conseguia acessar antes, etc Lembra um pouco aquela pegada, assim, do seu Metroidvania, né? Que você chega na frente e pega uma skill Aí você volta pro mapa Agora eu posso acessar essa parte que eu não podia antes Aí eu posso acessar aquela É mais ou menos a mesma pegada, sabe? Você aí que tá acostumado com jogos de Metroidvania Sabe que isso é utilizado direto nesse estilo de jogo, né? Você, tipo... O mapa, ele meio que cresce de uma área principal E aí, conforme você vai liberando novas habilidades Você consegue voltar pra onde você tava no início do jogo E agora você pode acessar uma área nova Outra área nova, outra área nova e assim sucessivamente, tá? Bom, enfim... Basicamente, né? De gameplay... É... É isso, né? Além de ter uma história muito, muito, muito bem escrita Muito fantástica Ah, obviamente, né? Você tem o seu time Você pode utilizar skills, tipo, fora das lutas Pra você acessar... Pra você liberar áreas do mapa Então, além dessas curses Que te permite chegar a diferentes locais O seu companheiro de time Ele pode fazer coisas diferentes Então, o Koopa, por exemplo Você pode lançar o casco dele A véia gorda Você pode soprar as coisas, né? Então, assim... Mais uma vez, né? Tipo, além de você ter... Além de você ter, por exemplo Que nem eu falei, né? Essas skills, etc Dentro da partida, né? Da batalha de turno Conforme você vai mudando o seu time Você também pode utilizar algumas skills Fora do turno, né? Fora da batalha de turno Pra interagir com o mapa Pra liberar áreas novas E fazer... E achar lugares secretos E tudo mais, tá? O jogo tem muitos lugares secretos Pra serem achados Com badges exclusivas E tudo mais Então, o jogo que tem muita coisa Pra colecionar Então, assim, mano Paper Mario The Thousand Nerd É um jogo incrível, tá? Se você nunca teve a oportunidade De jogar Dê uma chance Obviamente, ele não é um jogo Tão fácil assim Que nem eu falei É um jogo que Dependendo da build Que você fizer no início do jogo Você vai sofrer depois O jogo vai ficar mais difícil Eu sei que muita gente Principalmente criança Que vai jogar o jogo pela primeira vez Coloca tudo em vida Porque acha que Pô, se eu tiver muita vida Nada de ruim vai acontecer comigo Mas não é bem assim, né? Então é importante O pessoal ter uma... Ter uma boa ideia, né? De como se preparar e tal Realizar o... Realizar o level up Da melhor maneira possível É um jogo que é difícil Grindar, né? Porque conforme você vai O pano de level O monstro que te dava 10 XP Passa a dar 1 Então você não consegue mais Ficar farmando XP o tempo todo Tem muitas... Tem muitos puzzles divertidos De serem feitos Ao longo de todas as dungeons Mano, é um jogo incrível Extremamente divertido Né? Que nem eu falei Muitas referências icônicas Muitas referências bem engraçadas É difícil alguém que tipo Gosta de cultura pop Gosta de Mario Gosta de RPG Pegar esse jogo e não curtir Sabe? Porque ele é um... Mano, ele é tudo o que você quer Num jogo de RPG Pelo menos pra mim, mano É incrível Assim, é icônico Eu sou muito feliz Que ele tenha voltado, tá? Bom Vamos falar de nota Peço desculpa Por não ser um vídeo Muito longo Porque eu tô tendo que gravar Um monte de vídeo Antes de viajar Então Infelizmente Vocês vão sofrer um pouquinho Por não ser um vídeo Tão longo Então vamos falar de preço E vamos falar de nota, tá? O Paper Mario The Thousand Year Eu acho que não tem segredo Pra ninguém Ele é full price 300 reais É 60 dólares americanos 80 dólares canadenses Ele é full price padrão, tá? Ah, André Ele é um remake Poxa, que pena Por que ele custa full price? Eu sei Ele é um remake Eu sei que muita gente Não gosta de pagar Full price num jogo remake Então, assim Se você nunca jogou Vai ser a sua primeira experiência Mano, não se preocupe É um jogo que super vale a pena A vocês 300 reais É um jogão, tá? É, mas eu entendo Que muita gente vai ficar chateada Porque, pô É um jogo de GameCube Eu vou ter que pagar full price ainda? Sim Você vai ter que pagar full price ainda Desculpa Mas é o preço, tá? Não tem muito o que fazer Em relação a isso Então eu vou falar Minha nota do jogo Depois minha nota custo-benefício Tá? Então, assim Se for pra ranquear O Paper Mario The Thousand Year Door De GameCube Pra mim ele é nota 10 Tá? Jogo incrível Fantástico Porém Eu tô aqui pra falar Da versão do Switch Que é um remake Um remaster E tipo assim O jogo já era incrível Ele não fez nada de especial Ele só trouxe um jogo incrível É... Não trouxe, tipo Modificação Muita... Muito pouca modificação É... Tipo Coisas extras Etc É... Não tem quase nada Então assim Por ser um remake De um jogo de GameCube Ter tido Tão pouca coisa Diferente É... E eu entendo Que muita gente vai falar Pô André Mas se colocar coisa Diferente demais Deixa de ser o jogo original Tipo Pô A gente não quer um remake Um remaster Cheio de coisa nova Eu entendo Tá? Mas assim Pode ter um extra game Gigantesco Entendeu? Porque pô É um cartucho de Switch Cabe muito mais conteúdo Do que só isso Então por conta disso A minha nota pra esse jogo Vai ser nove Tá? É... Como eu falei O jogo é tão incrível Que não tem como dar menos Que nove pra ele Sabe? É um jogo que na época Revolucionou Pelo sistema de batalha Por tudo que ele trouxe E hoje ele continua incrível Então assim Não tem como eu dar só um oito Pra ele Porque não Porque ele é nove Ele é incrível Ele é fantástico Ele é delicioso O jogo é muito bom Tá? É... Minha nota custo-benefício E aí levando em consideração Que é o jogo full price Mas é um... É um remake Remaster Lá de GameCube Aí assim A minha nota custo-benefício Continua sendo nove Porque o jogo é incrível Tem mais de 30 horas de duração E tudo mais Então assim Se você for fazer 100% Você vai demorar Bem mais que 30 horas até Dependendo da sua Qualidade assim Em achar os segredos Tá? É... Assim Se você já jogou ele Anteriormente Eu até entendo Você falar Que o seu custo-benefício Vai ser menor Do que nove Tá? E eu tô falando sério Então assim Se você é uma pessoa Que jogou o jogo anteriormente Conhece ele de ponta cabeça Se você pegar ele Pra jogar de novo Talvez Talvez você não ache justo Pagar full price Tá? Mas Eu tô dando nota Pra galera Que nunca teve contato Com esse jogo Então pra mim O preço tá ok É... Pra mim ele é um jogo Que vale 300 reais Porque valia Naquela época Continua valendo hoje Beleza? Mas Super entendo Se você é o tipo de pessoa Que já teve contato Com esse jogo anteriormente Pra você A nota custo-benefício Não vai ser nove Mas pra mim vai ser Porque eu tô falando aqui Pra galera que não teve contato Com o jogo anteriormente Ou teve muito pouco Vale a pena conhecer Paper Mario The Thousand Year Door? Com certeza Olha Muita gente reclama Que o Paper Mario Hoje tá horrível Tá... Tá... Sabe Que não significa Nada Que destruiu a franquia Uma série de outras coisas E muita gente Que nunca teve contato Com o Paper Mario Joga o Paper Mario Moderno E acha tipo Ah mano O jogo é mó bom É fofinho Tem uma história bacana E tal E não vê nada de errado Com isso Tá... Então assim Mano Isso aqui é importante Por várias coisas Primeiro Você tem que entender Por que o pessoal Que jogou Os Paper Mario clássicos Odeiam tanto Os Paper Mario atuais Tá... Então isso aqui Meio que responde Essa pergunta É porque O jogo mudou muito O Paper Mario atual Ele não é um jogo de RPG Os Paper Mario antigos Eram Tá... Então assim É por isso que a galera Odeia tanto O Paper Mario atual É porque ele deixou De ser o que ele já foi Que naquela época Né... E hoje com o seu remake Um jogo de RPG excelente Com uma história Muito legal Cheio de referências De cultura pop Que os jogos modernos Foram perdendo Beleza? Não significa Que os jogos modernos Sejam ruins Significa Que eles apenas Não são O que era O clássico Então assim Eu acho que vale Super a pena Tanto para você Que nunca jogou E quer entender O que que é o Mario Quer jogar um jogo De RPG interessante E tudo mais Ou quer Entrar nesse mundo Né... Porque É um mundo Com várias coisas Diferentes Tanto para você Que jogou Os Paper Mario Atuais E não entende O que que mudou Tanto Então assim Vale super a pena Você conhecer também Porque você vai entender Por que que a galera Antigamente reclama Tanto dos jogos de hoje Ah, significa Que o jogo de hoje É ruim? Não Definitivamente não Só que O modelo de jogo Mudou muito E a galera Meio que não curte isso E é normal Eu entendo Entendeu? Eu também reclamo Dos jogos atuais Porque eu acho Que eles perderam O que significava Paper Mario Que era um jogo de RPG O de hoje É mais um jogo De criança O jogo mais focado Na historinha E tudo mais Nada de errado Com isso Mas Ele meio que Abandonou O que que era A mecânica principal Do jogo Que era ser um jogo De RPG Então assim Super vale a pena Conhecer Paper Mario Se você jogou antes Vale a pena jogar de novo Se você nunca jogou Com certeza Vale a pena jogar Pela primeira vez E se você é uma pessoa Que odeia RPG Talvez seja aí A primeira entrada Do que talvez Talvez seja Próximo de um RPG Eu acho que O seu primeiro RPG Tem que ser o Super Mario RPG Porque ele é bem simples De entender E é um jogo fácil Então ele é um excelente jogo Para ser o seu primeiro RPG Esse aqui Ele é uma mistura De RPG Com outros elementos Tá Então assim Ele não é aquele RPG Tradicional Que seu upa level Ganha status Etc Esse jogo É um pouquinho Mais complexo Que um Super Mario RPG Por exemplo Mas Se você já jogou Super Mario RPG E curtiu Eu acho que você vai Curtir esse jogo Se você nunca jogou Super Mario RPG Eu acho melhor Você começar Pelo Super Mario RPG Vim pro Super Mario Porque ele é um joguinho Um pouquinho mais difícil Tá Mas de qualquer maneira Se você só quiser Conhecer esse jogo E não quiser Testar o Super Mario RPG Antes Continua sendo um jogo Excelente Só que aquilo Você vai demorar um tempinho Para entender Todas as mecânicas Vou ficando por aqui Valeu Falou Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau